Fala aí meus amores, o que vocês? Eu sou a Edson Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, eu tô em choque, cara. Leonardo, você é maluco, mano. Mano, que isso? Olha isso. Mano, eu tô em choque, tô com medo, meu coração. Mãe, vem aqui, pelo amor de Deus. Léo, você é maluco, mano. O Lani falou pra gente que a gente ia almoçar, aí a gente falou que ia almoçar. Ele apareceu aqui, aqui nesse lugar. Mãe, você vai ser a primeira pessoa que vai andar. A gente ia almoçar, esse Léo é doido. Mãe, o Léo é maluco, mãe. Mãe, eu tô com muito medo, mas você vai ser a primeira. Eu vou ser a primeira. Cara, olha isso. Olha o tamanho disso, gente. Mano, eu gostei muito. Mãe. Mano, é muito lindo. Nunca pensei que isso acontecesse comigo. Eu nunca pensei. Deixa eu mostrar pra vocês o que que ia acontecer. Mano, eu tô muito feliz. Mas depois aqui, pai, eu tô com choque. Vai ser incrível, né? Meu Deus do céu. Eu vou ser a última a ir lá pra vocês, mas você já é a segunda remessa, né? Deixa eu explicar pra vocês como vai ser. O Léo, minha mãe e a minha avó, eles vão primeiro. E depois vai eu e as meninas. Depois, a gente vai em segundo. Vamos, gente. Eu tô com muito medo, mas eu só com a gente não vai acontecer nada. Só que dá aquele apavoro, né? Dá aquele apavoro. Porque, gente, faz quatro anos que eu não ando de avião. Tipo, normal, amor. Normal, normal. Então, tipo assim, só andei duas vezes na minha vida. Eu tô com muito medo, muito medo. É, ainda na volta, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, gente. Bora. E vai ser o seguinte. Depois daqui, a gente... Esse avião vai levar a gente. Ela tá toda violete. O Léo alugou uma lancha. O Léo alugou uma lancha. A gente vai comer churrasco. Vai furtir muito, muito, muito. Nossa, é o final de semana. É extraordinário. Mano, que domingão, viu? Que domingão. Mano, eu voltei a falar com a avó. Eu vou falar com a avó, porque a avó daqui tá com o coração acelerado. Mas olha isso aqui, gente. Mano, eu tô abismada. Eu tô muito abismada. É mesmo. Ó, avó. E aí? Ai, Tita. Tamo aqui, Tita. Ai, vó. E aí? Você vai ser a primeira. Acho que só porque eu sou velha. Você tá com medo? Ah, eu também. Ah, vó. Tá com medinho. Tá com medinho, né? Mas seja o que Deus quiser. Não vai acontecer nada. A gente lá, voando? Bom, na primeira vez que eu viajou de avião, fui com a minha avó, gente. Primeira vez. Acho que a gente tinha uns 10 aninhos. Bom, é. Deu uma turbulência lá. A menina ficou... Pensei que ia perder a minha fé. Gente, eu comecei a desmaiar. Mas enfim, vai dar tudo certo. Mano, mas olha isso. Você é louco. Depois vai ser uma lanchinha. Mano, bate. Você é muito... Ah, meu Deus, que gostoso, mano. Você é muito foda. Mano, eu gostei muito, muito, muito. Mas enfim, agora minha mãe vai. Depois da minha avó, depois. Eita, que teco. Mano, eu tô com medo. Tô confrontando o teco, teco. Mano, eu também. E não é VIP, pelo óbvio, né? Que tá no pilote. Mas, gente, esse avião aqui é do Rei. E ele nem sabe o que eu falei. E se acontece qualquer coisa? Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus tá com nós, igual você falou. Mas enfim, gente. Bora. Ai, ai. Seja o que Deus quiser. E vai dar tudo certo. Agora, a minha avó e a minha avó e o meu irmão tá indo. Ai, meu Deus, que Deus. Eles são os primeiros. Depois vai ser a gente. Caramba, mano. Que maluco. Ó, eles estão indo. Minha avó, minha mãe e o Leo. Vai, vai, vai. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Ah, ela. Tá bem benção. Vai, para, mano. Não, gente. A próxima é nóis, velho. Que medo. Mano. Ai, o Leo falou que é 15 minutos. Ai, até... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome do lugar. Punta deleste. Punta deleste. Enfim, gente. Ai, tô muito feliz. Mas, gente, tô com medo. Mas, enfim. Bora que vai dar tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Senhor, fica comigo, viu? Meus amigos, chegou a nossa vez. Mano, que doidão, viu? Você é louco. Ai, meu Deus do céu, gente. Que legal. Vai, Ana. Sobe, sobe, sobe. A Aviator, mete marcha, pô. Acelera, acelera, amiga. Deixa eu gravar pro CVP. Vai, vai. Vai lá. Ai, gente, que legal, mano. Ai, tô muito feliz. Mas, enfim, gente. É mais deixa o seu like no canal se vocês não são inscritos ainda. Se você for realmente mais, porque ela tá fazendo uma lesão pra gente. Tem que aproveitar, meus amigos. É verdade, hein, bebê. Vai. Tô colocando a Ana Júlia ali. Que petição, pode vir. Tô com medo de você certinho. Pai, segura aqui, é melhor. Vai lá, meu amor. Vai, Ana. Você consegue segurar? Tá? Tem quanto. Enfim, gente. Já estamos aqui. Aninha. Eu tô de cara, mano. Mano, que legal. Mano, eu vou ficar bem aqui na frente pra gravar tudo pra vocês. A Niki, ela vai entrar agora. Mano, eu tô muito feliz. Tipo assim, é surreal isso aqui, cara. Muito top. Muito top mesmo. Vai, Niki. Eu tô muito nervosa, gente. Olha, tem um fone aqui. Ih, roxa, mano. Ai, gente, que legal isso aqui. Meu Deus. Eu tô muito feliz. Gente, eu já rezei. Tá tudo bonitinho. Ai, meu Deus. Você tem um chão nos cantos pra esticar. E o fone seu é aquele lá. E o fone seu é aquele lá. Ah, é agora. É agora. É agora. Vira pra frente, vira pra frente. Ai, foi de boa. Foi de boa. Mentira. Bolsamos? Bolsamos? Gente, foi de boa. Eu amo. Eu amei. Mano, caramba. Eu tava com medo mesmo. Você tem que ter falado o que vocês fazem? Mano, que legal. Eu amei. Gente, que legal. Mas a gente chegou no chão. Porque eu tava com muito medo. Eu amei. Ai, gente, eu tô com muito medo. Mas eu não. Mal. Eu ia me assassinar ainda. Mas sério, foi incrível. Incrível, incrível, incrível mesmo. Chama. Chama. Eu amei. Eu também. Eu amei. Mas é isso. Agora eu vou tentar encontrar o Leonardo. Chama. É, meus amigos. A gente já foi. Leo, que experiência top, viu? Bom. Eu amei. Mas enfim, mãe. Mó do céu. Foi loucura. Uma hora eu comecei a passar mal. Eu não consegui nem gravar direito. Falei, Leona, grava pra mim. Eu não tô conseguindo nem gravar. Ai, perda de água. Que dia que eu tô suando. Gente, morou. É surreal. Eu tô amando. Ela tá muito feliz. Gente, eu fiquei o caminho inteiro. Esse programa da Nicolás. Porque a Maria não conseguia fazer nada, velho. Não conseguia fazer nada. Mas enfim, foi muito rico. Foi muito top. Espero que um dia vocês consigam ter a mesma experiência que a gente teve também. Porque... Olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá. Meu Deus, eu não vou tomar uma sobe com ele. A gente tá muito fome. Mas mãe, o que você achou vocês agora? Nossa, o nosso que vem. Nossa, já começou a abrir. Mas olha, eu comecei a dar uma risada de tanto medo. Ela apertou tanto minha mão que entortou, meu amigo. Ele falou que a gente vai até tranquila com a minha mão. Aham, você já falou. Mas enfim, agora a gente vai... Colocou no piloto no tomate? Colocou no piloto no tomate. Você até quebra a mola no céu, gente. Quebra a mola no céu. E agora a gente tá indo pra lancha. Chama a família Cris. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Essa é a nossa, amiga. Essa daí. Ó, ó. Ó, vai lá. Bora, vai, vai, vai. Eu quero um negócio desse. Ai, que legal. Eu amei. Coisa? O que que faz? Oi? Pode molhar o pé aí. Tá tranquilo. Tá gostosa a água. Enfim, gente. Chegamos aqui na lancha já. Mano, que legal, velho. Mano, que legal. Gente, que top. Tem que subir. Tá, avó, venha. Tem muita gente ainda, vai. Vá, avó. Vem, 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 vem. Vá, avó, vai. Vem, vocês mandam. Vem, vó. Ai, vó. Vem, mãe. Vem, mãe, vem, mãe. Vem lá, que lancha comigo. Vem. Vem, que legal. Chama. Top, né? É, ó, ó. Fácil. Mano, que beleza. Muito. Juro. Tchau.